Oi, oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Lei Henry Borel. Neste curso, nós iremos estudar a Lei Henry Borel, o garotinho aí da foto, filho da Monique, e que foi assassinado pelo ex-vereador Jairinho. Esse triste episódio deu origem à Lei Henry Borel, a Lei nº 14.344, do dia 24 de maio de 2022. A lei foi sancionada pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o Congresso Nacional e toda a sociedade ficaram, nós ficamos indignados com a violência sofrida por esse garotinho e muito tardiamente o Congresso Nacional elaborou a lei que foi sancionada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu digo tardiamente porque várias crianças no Brasil morreram da mesma forma. Várias crianças no Brasil foram assassinadas da mesma forma. E muitas dessas crianças pelos seus pais ou madrastas ou padrastos. Gente, vocês não têm noção da quantidade de crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica e familiar no Brasil todos os dias. Já era tarde. Nós necessitávamos de uma lei que amparasse essas crianças. Não que a legislação irá culminar no desaparecimento desses homicídios, dessas lesões, desses sofrimentos que as crianças recebem, principalmente dos seus familiares. Mas já é um grande avanço termos uma lei que ao menos tenta proteger essas crianças de tanta crueldade, de tanta maldade. E o triste episódio do garotinho Henry Borel, mais um episódio dentre tantos outros ocorridos, deu origem à lei. Então, gente, essa lei, a lei Henry Borel, ela homenageia o Henry Borel, mas ela é para todas as crianças e adolescentes. Tem vários casos aqui no Brasil, desculpe, tem vários casos aqui no Brasil em que nós iremos falar aqui ao longo do curso que irão deixar vocês chocados, vários de grande repercussão. Então, não é só o Henry Borel, não é só a Isabela Nardone, uma que morreu esses dias aqui na minha cidade, em Goiânia, Luana, embora não tenha sido assassinada pelos pais, foi por um... Eu não sei a profissão dele, mas ele deu uma carona para uma garotinha na rua, para Luana. Nós iremos falar também aqui desse caso. E ela foi estuprada, queimada, enterrada. Só que nós iremos estudar aí, obviamente, a lei ao longo do curso. E vocês verão que a lei Henry Borel, ela não se aplica a todos os casos de homicídio e de sofrimento das crianças. Ela não abrange todas as crianças. Deve ser violência doméstica e familiar. A lei Henry Borel, ela é muito parecida com a lei Maria da Penha. Nós costumamos falar que ela é como se fosse... Eu não vou usar a palavra puxadinho, porque puxadinho é algo como se fosse remendado, costurado. Mas eu vou dizer que a lei Henry Borel é como se fosse uma espécie da lei Maria da Penha. A lei Henry Borel é muito parecida com a lei Maria da Penha. E assim como a lei Maria da Penha, há casos específicos para que se aplique a lei. Então, eu trouxe para vocês, nós ao longo do curso, eu não sei se vocês já estão com a pochila em mãos. Mas se estiverem, vocês verão que no início do nosso material, da nossa pochila, eu já trouxe vários crimes chocantes de crianças assassinadas no Brasil. Só que desses crimes, se eles fossem praticados após a lei Henry Borel, nem todos os casos caberia a lei Henry Borel, porque se aplica somente em casos específicos. E nós iremos estudar aqui, ao longo do curso, em quais casos cabe a lei Henry Borel. No início aí do nosso material, da nossa pochila, vários casos chocantes de crimes contra crianças no Brasil. Nós iremos falar um pouco desses casos após nós encerrarmos a lei. Se der tempo. Se não der tempo, vocês estão aí com o material e poderão ler e usufruir aí da leitura. Gente, caso não dê tempo de estudarmos os casos dos crimes mais chocantes aqui no Brasil, porque o curso são poucas horas, eu sugiro a vocês que leiam. Tem o caso Araceli, tem o caso Ana Lídia, tem o caso Juan, que aconteceu também recentemente no Distrito Federal. Portanto, o nosso curso, nós iremos tratar a lei Henry Borel. Eu espero que vocês gostem muito do curso. Aí está o meu Instagram, Ariane Underline Benedito. O meu e-mail, arianebenedito, arroba hotmail.com. Vocês podem tirar todas as dúvidas. Não se acanhem em perguntar. Meu nome está aí, como vocês estão vendo, Ariane Oliveira Benedito. Sou advogada, atuo aqui na Seccionar do Estado de Goiás. Sou especialista em ciências penais, direito processual civil e direito previdenciário. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Espero que vocês gostem do curso. E qualquer crítica positiva ou negativa acerca do nosso curso, acerca do meu formato de dar aula, acerca da minha didática, podem mandar sugestões no meu direct. Tudo bem? Quando eu falo de críticas negativas, nós, professores, a gente aceita, sim, críticas para nós nos melhorarmos. Tudo bem? Que é totalmente diferente de ofensas. Ofensas, elas não podem ser aceitas em nenhum ambiente. Mas críticas negativas, quanto a minha didática, quanto a minha voz, a minha gesticulação, isso aí, gente, é tudo muito bem aceito. Sabe por quê? Porque é assim que a gente evolui e é assim que a gente melhora a nossa experiência. Tudo bem? Ok? Até o próximo bloco. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.